Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Silveira CX e mais um vídeo aí da enchente do rio Itapeculu. Como prometido, esse é o vídeo parte 2, gente. O vídeo parte 2 aí que a gente falou que ia trazer, né? Isso. E cumprindo aí com o nosso canal, a gente vai agora ali rumo à Avenida Beira Rio, tá bom? Você que não é inscrito, lembrando, aproveita aí e já se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e compartilha com seus amigos aí que você conhece, beleza? Enchente 2020 com a XMA Silveira CX Motovlog aí nas lentes da GoPro. Olha pessoal, depois também a gente vai trazer outro vídeo aí com o parque da cidade, né? Que eu ouvi dizer que também teve muita água lá. Não sei se quando a gente filmar ainda vai ter muita água, não sei se vai baixar, não sei se vai aumentar, mas a gente vai lá filmar, viu? Vamos trazer aí um parte 3 aí pra você que é inscrito nesse canal. Valeu galera, vamos junto aí conosco, né? Nas lentes da GoPro, aqui no canal Silveira CX. Já estamos chegando aqui próximo, né? Vocês já podem ver, subiu bastante, gente, viu? Olha só o tanto de água, gente. Olha, eu lembrei que no primeiro vídeo que a gente fez, vocês podem ver, vou deixar aqui em cima o card, É, a gente conseguiu passar, né? Atravessar o Beira Rio, né? Mas dessa vez aqui, ó, não vai ter como, infelizmente, né? Tô vendo aqui que tá muita água. Então acho que eu vou fazer, vou dar a volta lá por cima. Beleza galera, vamos lá, vou arrodear lá por cima pra ver ali, é, se eu consigo passar, né? Ou ver mais próximo aí como é que tá. Então a gente observou, né? Que subiu bastante o nível da água, né? A gente já observou ali que não tem como passar, infelizmente. Mas, beleza, vamos ver o que dá aqui pra frente, né? Olha aí galera, ó. Muita água aqui, vocês podem ver, ó. Lá do outro lado são casas, olha só. Aqui as árvores, né, tudo embaixo da água. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui pro outro lado, ó. Aí, ó, muita água mesmo, tá vendo? Lá, ali daquele lado lá, gente, é a Avenida Beira Rio, né? Beleza galera, agora a gente vai dar a volta ali por cima, né? Ali pro outro lado. Vamos ver lá como é que tá o movimento. Vamos ver lá, né, uma filmagem rápida. Lá não dá pra parar muito, né, porque nós estamos de moto. E é isso, vamos juntos. É isso aí pessoal, esse é o segundo vídeo aí, né, do nosso canal, né? No caso, o segundo vídeo aí da Enchete 2020. É, vou dar bem com uma reduzida aqui na ponte de cimento pra ver, né? Deixa eu parar aqui mais na frente. Ver aqui a câmera, ok. Beleza aí galera, ó. Subiu bastante aí no vídeo do Rio, né? Vocês podem ver. Vou encostar bem aqui assim, deixa eu olhar aqui, ó. Aí gente, muita água mesmo, viu? E é isso galera, Enchete 2019, parte 2 aí. Pessoal de já, quero convidar você pra se inscrever em nosso canal, deixar aquele like e compartilhar aí com seus amigos, né? É, que você conhece. Enchete 2020, canal Motovlog Silveira CX. Valeu galera, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.